Vamos conversar agora sobre um dos efeitos colaterais das pílulas contraceptivas. Os anticoncepcionais orais têm um efeito sobre a libido, ou seja, os anticoncepcionais diminuem a libido ou tesão, ou a vontade de se fazer sexo. Isso ocorre como efeito colateral de todos os anticoncepcionais. Portanto, em alguns casos em que as meninas já têm uma libido rebaixada, uma libido baixa, essas meninas, ao tomar um anticoncepcional, podem ter uma diminuição dessa libido e o sexo, a relação sexual para elas, pode se tornar uma coisa penosa, porque não vai ter vontade de realizar a relação sexual e muito provavelmente não vai ter um orgasmo como recompensa por essa relação sexual. Bem, existem saídas para isso? Existem. Existem hoje no mercado anticoncepcionais que têm na sua composição análogos sintéticos da testosterona. Isso mesmo, testosterona, hormônio masculino. Esses análogos sintéticos são capazes de dar uma elevada, um upgrade na libido feminina e assim resolver o problema na maioria dos casos. Portanto, se esse é o seu caso, procure um análogo sintético da progesterona, da testosterona nas suas pílulas contraceptivas. Inclusive, esses análogos estão presentes em algumas formas injetáveis. Assim você vai estar conseguindo solucionar esse problema. Até a próxima, pessoal!